Música O plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou por maioria o retorno das sessões ordinárias de terça e quarta-feira de forma exclusivamente presencial. Apenas as sessões de quinta-feira seguem no formato híbrido, com a participação presencial ou à distância. A medida passa a valer a partir do dia 14 de setembro. Em relação às comissões permanentes, elas devem definir se seguirão com suas reuniões no formato híbrido ou se retornam às atividades de forma presencial. Desde o dia 21 de março de 2020, as sessões ordinárias vinham sendo realizadas de forma híbrida na Assembleia Legislativa. Alguns parlamentares participavam das reuniões de forma remota. A medida foi necessária após decreto estadual de calamidade pública no Estado, em função da pandemia do novo coronavírus. A partir de terça e quarta-feira da semana que vem, necessariamente, pela decisão tomada neste plenário, todos os deputados deverão estar presentes aqui na sessão. E na quinta-feira a sessão permanecerá mista, ou seja, presencial e também virtual. Amém. 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 Amém.